Estamos começando a carreira artística, né? Nem todos são crianças nessa lista, tá gente? Já tem adulto também. Mas como são os filhos, é eternamente crianças dos papais, não é? Todo filho é um pouco criança dos próprios pais também. A gente começa falando, gente, do Felipe Rica, que é filho da Adriana Esteves e do Marco Rica. Ele que está com 23 anos, já é um rapaz, né? Olha, bonito o moço, né? Nossa, que bonitão! Bonito o moço mesmo. Bonitão, né? Ele é uma mistura muito dos dois mesmo, né? Demais! O Vladimir tá aqui, né? Do Marco, do Marco Rica. Eu tô ótima hoje, mudando os nomes todos! Olha, hoje, o Marco Rica. Mas ele é uma misturinha dos dois, eu acho muito bem, assim, sabe? É verdade. É bom um pouco dos dois. E aí, ele está no elenco de Pedaço de Mim, que é a série da Netflix. Ele está atuando lá, ele faz o Kiko, que é o personagem que está lá nessa série. E tá começando uma carreira artística. Mas nesse sentido, eu imagino que é a pressão de ser filho de Adriana Esteves, né, gente? Imagina a cobrança. A cobrança do cara pra ser, ó, você tem que ser um Carminho da vida. Que nem sua mãe vai a Carminha, vai ter que ser um baita ator. O Marco Rica também é um ator muito competente, então eu acho que fica, de certa forma, uma cobrança nesse sentido. Agora, o workshop que ele deve ter em casa, né, deve ser maravilhoso. Não, filho, pelo amor... Olha, você não convenceu nessa interpretação. Precisa ser diferente. Ah, não, tá bom, mãe, eu vou fazer. É verdade. Né, porque eu acho que é importante isso. Ah, existe uma cobrança? Existe uma cobrança. Mas também ele está do lado de professores do assunto. É verdade, filho. Passar o texto em casa deve ser maravilhoso. Não é. É um privilégio. Isso é um privilégio. Privilégio. Sorte a dele. E outro pessoal que vem aí no meio dessa história de filhos dos famosos é a Elisa Annenberg Palha. Vai falar, Tiago. Annenberg Palha, Sandra Annenberg e o próprio Ernesto Palha, que são excelentes jornalistas, eles têm a Elisa Annenberg Palha, filhona deles aí, que agora eles pousaram juntos, inclusive. Nossa, ela é a cara da Sandra. Gente. Eu achei ela a cara da Sandra. Eu também achei. Muito mais que a dele. E eu espero que ela seja... Nossa. Ó, ela é a cara da Sandra mesmo. Ela é atriz? Atriz, atriz. E ela foi aprovada, inclusive, na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, que é uma das mais prestigiadas da área. Está ainda no início de carreira. Para quem não sabe, a Sandra Annenberg, antes do jornalismo, foi atriz também. É verdade. Estrelou comerciais, inclusive, de uma marca de sanduíches e fez algumas pontas em telenovelas na própria TV Globo. Depois, ela entrou para o mundo do jornalismo e se consolidou aí com uma das mais prestigiadas do nosso país, junto com o Ernesto Palha. Que faz coisas maravilhosas na televisão. Não são muito simpáticos, é verdade. Não são muito simpáticos. Mas são extremamente talentosos e competentes. Dão aula de linguagem. Ela faz musical também, né? Ela está tentando ir para a carreira mais musical, de teatro musical, que ela gosta de cantar. Ela tem uma cara de gente boníssima, né? É, tem mesmo. Um rostinho, assim, de uma criança muito feliz. É, então. Uma cara angelical, né? Super. Sabe quem está muito feliz também? Marcos Mion. Porque seu filho, o Stefano Mion, também está começando a carreira artística. Ele é mais novo, acho que ele tem 13 anos de idade. Ele está na série Vic e a Musa, que é da Globoplay, que também é uma série infantil juvenil. Ele é a cara do Marcos Mion, quando o Marcos Mion era criança. Mais novo, gente. Você pega a foto antiga do Mion, você vê como essa criança puxou o pai inteirinho. E o Mion, ele tem muito orgulho dos filhos, é muito bonitinho ver a relação dele com os filhos. Super. E ele realmente sempre era muito comunicativo nas redes sociais do pai, né? Sim, sim, exato. Nas brincadeiras propostas, assim. Então ele participou da série Agora Vic e a Musa. O Marcos Mion foi até lá visitar o filho, numa gravação. Ele fica ali participando, ele é muito participativo. É um pai que realmente é muito presente na vida da família e das crianças e está todo feliz porque o filho agora também está seguindo a carreira artística. Que legal. Bonitinho, né? Super. Eu gosto bastante dessa família. A filha do Mion puxou mais para a mãe, né? Para a Suzana Gulo, né? É verdade. A Suzana tem mais com a cara da filha. Mas o menino, o Stefano, eu acho... Foi o Mion sozinho, né? Exato. Sozinho. Saiu da barriga dele, inclusive. É o Mion descabelado. Exatamente. E o Romeu lá também, uma família muito querida. Muito querida. Um beijo para a Bel, que é vó dos meninos, todos aí. Um beijo para a Bel Gulo. Um beijo para ela. E vamos para outra família? Quem? Vamos para a família Chimesh. Ah! Chimesh. Família BBB? Família BBB. Tadeu Schmidt, a gente está falando de parentescos agora há pouco tempo, né? Para quem não sabe, o Tadeu Schmidt é irmão do Oscar Schmidt. É verdade. E o Tadeu está aí com a Valentina Schmidt, ela tem 21 anos e está firme no teatro. Está se jogando no teatro, lá no Rio de Janeiro, fazendo teatro musical. Aí ela falou que para ela está sendo um grande desafio encarar essa história, porque ela está fazendo um papel de vilã com uma pegada cômica. E que é a primeira vez também que ela faz um personagem que precisa dançar. Ou seja, ela está dançando, está colocando dramatização no meio da história. Ela está sendo uma vilã no... Olha, ela já começou com tudo, né? Uma vilã cômica. É. E no teatro... Eu sempre acho que é muito interessante também, quando a pessoa começa pelo teatro... Porque eu tenho a impressão que é um desafio maior, sabia? Do que a TV direto. É. Por incrível que pareça. São técnicas bem diferentes, né? Até mesmo na formação do ator, as aulas são diferentes, porque a emoção é mais contida na televisão, no teatro é mais grandioso. É tudo mais expansivo, né? Tudo é maior. E você começar com o palco com um monte de gente assistindo, eu acho que deve dar um... O friozinho deve ser bem maior. E manter a constância em todas as sessões, né? Porque não é só uma vez. E coisas que a gente não sabe, né? Por exemplo, que ela, desde muito pequena, desde os 10 anos, ela vem batalhando por essa carreira artística. Em algum momento, a gente conhece as pessoas, mas é muito louco isso, né? Porque às vezes você tá batalhando, batalhando... Ah, eu te conheço dali, daquela peça. Ah, eu te conheço daquele programa de televisão. Mas muitas vezes, a ralação é de muito tempo pra em algum momento eu falar, poxa, que bom que agora eu tô caminhando e tô colhendo os primeiros passos dessa história. Boa sorte. Boa sorte a todos, né? Como certeza. Falamos na lista.